Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês estão vendo, chega tá dando eco. Ah! 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 Tô escutando? É claro! Tá dando eco, porque eu estou trancada no quarto, aqui na Mansão Debbie. Vocês estão vendo aí que a gente tá gravando muitos vídeos juntos. Eu, João, as Marias, tem Maria Emanuele, Maria Clara e Maria Nicole. Tem três Marias nessa casa, tem o Henrique. E hoje eu decidi, na realidade eu não sei bem se é uma trollagem, se é uma brincadeira, mas eu sei que vai ser gostosa, porque envolve pizza. Pra quem não sabe, pizza é minha comida preferida. E eu vi no canal da Júlia Molina, vi no canal do Enaldinho, vi que muita gente está fazendo este... esta pegadinha com os amiguinhos. E hoje eu vou pedir 100 pizzas na mansão, sem ninguém saber. Desde que eles chegaram aqui na casa, eu tô falando pra eles da pizza, que a gente ama, que a gente adora, que a gente queria pedir pizza. E hoje eu passei o dia inteiro. Na casa agora já é noite, né? Vocês podem perceber. Não me diga! Passei o dia inteiro falando que eu queria comer pizza, e a mãe das meninas, nossa, que delícia, quero também. O João já falou que delícia, quero também. E agora eu vou lá rapidinho, só pra confirmar se eles querem pizza mesmo. Vou pedir as pizzas. E junto com essas pizzas eu vou pedir, no caso vão ser 5 pizzas pra gente, 95 caixas de pizza. E aí eu tenho uma vantagem, que o dono da pizzaria é meu amigo, é nosso amigo na realidade. A gente sempre pede do mesmo lugar, e ele vai me ajudar com isso. Por quê? Chegarão as pizzas, as primeiras, a gente vai sentar pra comer. Quando a gente sentar pra comer, tocará novamente o interfone. Aí chegarão mais umas 10 pizzas. No caso já vai ser estranho, quando a gente sentar de novo, vai tocar de novo. E o motoboy, no caso, estará nos entregando a pizza de cima, uma pizza de verdade, porque corre-se o risco deles abrirem. E as pizzas de baixo serão caixas de pizza, com pedrinhas dentro pra, né, fingir o peso da pizza. E aí eu quero ver a reação deles, quando o entregador tocar o interfone pela quinta, sexta vez, e a casa já estiver lotada de pizza. Então bora lá, que eu tenho muita coisa pra fazer ainda, que eu tenho que montar essas caixas, pro entregador simplesmente chegar aqui, colocar a pizza de cima, e as outras de pedrinha, que eu mesma, Caroline, vou montar. Mas como eu amo uma brincadeirinha, uma trollagenzinha, eu faço com todo o gosto do mundo, porque eu sei que vocês também amam demais. Galera, confirma? Vamos comer pizza hoje mesmo? Gente, vocês vão querer pizza mesmo? Vamos pedir? Sim. E aí eu peço. Tem algum sabor que vocês querem? Frango catupiry, tem? Tem aquela frango 2 que a gente pede, sabe? Doce eu vou pedir a de ninho, lembra que eu comentei que é muito boa? Bacon. Bacon? Tá. Vocês acham que 5, tipo 3 salgadas e 2 doces? Não, só que não. Tá, eu vou pedir pra ele então. É só o café da manhã. É boa, eu vou pedir pra ele. Gente, seguinte, estou aqui com o Felipe, Felipe vai me ajudar, vai ser meu cúmplice. Acabou de chegar as caixas que o Matheus mandou pra mim. Olha isso. Tem muita caixa. Tipo, isso está uma dentro da outra, olha isso. Tem muita. Enfim, né? Sem caixas. E aqui temos as 5 pizzas. Então o que vai acontecer? Eu vou pedir pro entregador, ele tá ali na frente me esperando. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca as duas pizzas primeiras, certinhas, pra gente abrir e dar tempo dele tocar de novo. E aí depois, cada leva, vai ter uma pizza, porque eu tenho medo de, tipo, abrir e falar nossa, de que será que veio? E aí vai ver que tá pedra. É verdade, então. Que teremos pedra dentro. Sim, verdade. Então eu vou fazer isso, vou colocar a primeira sempre a pizza de verdade, que no caso está aqui, e as outras somente pedrinhas. Tira! Ó, gente, então é basicamente isso que a gente tá fazendo, tá botando pedras bem grandes pra ficar bem pesada. E aí vai vir fechadinha assim, maravilhosa. Pleníssima. Tô ansiosa, tá ansioso? Muito. Eu acho que vai ser muito legal. Eles vão entrar em desespero. E aí, o que eu pensei em fazer? Como os donos da pizzaria são os nossos amigos, são nossos parceiros, a gente sempre pede e acaba divulgando eles. Só que, eu vou falar que as cinco primeiras pizzas eram divulgação. E as outras, 95, deram 5 mil reais. Que o Matheus me chamou falando, gente, 5 mil reais, mas não consigo, né, fornecer essas pizzas pra vocês. Aí que eu quero ver o João Marcos. Aí sim, né? Aí ele vai enlouquecer. Então, basicamente, vocês estão vendo o que vai rolar aqui, né? E aqui temos as pizzas de verdade, maravilhosas, que ficarão em cima. 2 mil anos depois. Mano, o prato de pizza. Delícia. A gente vai dar uma gostosa. Mas é gostoso. Gostoso. Ou essa de um com morango. Uma pacada é gostoso. Matheus, começa a servir aí, galera. Boa! Nossa, como vai ser uma bebida. Eu vou servir. Eu vou servir. você tem que ser bem. Ah, não. Tem sabor. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Eu acho que fazer o contrário. Vou começar pela doce. Ou essa doce é como? Essas aqui eu vou esquentar, olha. tô notando. Olha o sabor. Essa é 4 queijos. Nossa, essa é muito gostosa. Ah. Você não quer? Você gosta do queijos? Gosto do queijos. Legal. Gosto do queijos. Gosto do queijos. Gosto do queijos. Só. Estou. 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 Gosto do queijos. O queijos. Você quer? Sai. O queijos. O queijos. Primeiro é pra mim velho. Peraí. 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 O queijos. O queijos. Ah. O queijos. O queijos. Eu sou a estrela. Oxe. O queijos. Que funo. O queijos. O queijos. O queijos. Oxe. Será que esqueceu? Será que pediram o refri? Não. Você pediu o refri? Não. Só se ele mandou brindezinho e o menino esqueceu. Meu Deus. Boa noite. O queijos. Moça. A gente já recebeu as pizzas. É pizza? Foi o que chegou pra mim. Bom. Então tá. Então tá bom. O Matheus deve ter mandado pra gente. É mais. Misericórdia. Gente. Quanta. Obrigada. Boa noite. Gente. Eu tô chocada. Tô chocada. Vida. Quanta pizza. A gente doa. Não. Mas o Matheus deve ter se confundido. Oxe. Cara. Não é? Ô. Não tá pegando a fone aqui. Gente. Olha isso aqui. O que? Oxe. Vai ficar de novo. Vai ficar de novo. Mano. Deixa eu lá. Oxe. Isso aqui. Não dá nem pra doar. Gente. Olha gente. Olha agora veio o sabor. O outro sabor. Oxe. A gente não foi errado então. A gente não foi errado. Quem que faria esse pedido. Entendeu? Isso que eu tô achando que não é errado. Eu acho que o cara sabe que a gente é youtuber. Pô. Vou dar pra eles doar. Fazer um vídeo doar. Não sei. Será? Mais pizza. Mais. Gente. Mentira. Chegou mais pizza. Vocês pediram? Não. Gente. Olha isso. Mano. Pode falar. Sabe por que eu acho que não é erro? Porque ninguém faria um pedido desse. Entendeu? Porque é muita pizza. Então eu acho que o cara sabe que a gente é gordura lá. Tem uma delas. Eu vou dar pra eles. Agora as vezes tá num lugar que tem bastante gente. Pera. Bastante gente queira mais. Vídea. Vamos lá. Que saitava muito mais. Bastante gente do que. Misericórdia. Vamos plantar pizza. Vamos tomar café da manhã de pizza. Café da manhã. Mas eu acho que vai dar pra ele. Vai levar a pizza. Não dá bola. Não dá bola. Vídea. Eu tô chocada. O que é isso? Gente. Eu tô chocada. Sabe o que a gente tem que fazer? Vai ter que... Liga. Olha que delicia. A gente vai ter que ir lá na Paulista. Vamos. Não. Vamos doar. Aqui não dá. A gente não vai agir a gente pra doar aqui. Não. Mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo, vida. Tipo assim, aqui a gente vai achar alguém na esquina, outro ali. Só que o que, mano? Uma pizza pra cada. Isso aqui a gente vai pegar a bola. Óbvio que não. Eu pedi cinco. Não, ele não falou nada. Eu pedi cinco. Pra que o cara falou? Não falou nada. Eu vou chamar ele. Ele chegou duas, três vezes aí. Falei, pizza, pizza, pizza. A gente não vai ver. Eu vou chamar ele. Que é pra outro e vou dar coisa. Gente, isso não é mentira. Não é. Não. Deixa eu te curar pra alguém. Ele tá falando, mas eu tenho certeza. Gente, não é possível porque é pizza, vida. É, mas trolando a gente, tipo, pra gente doar. O cara tá fazendo uma boa ação. A cara doa, nem a lenda. Azul. Mais pizza na vida. Vida, olha a mensagem que o Matheus mandou agora. Carol, as cinco primeiras pizzas foram parceria. As próximas 95 eu vou cobrar, são 5.035 reais. Que? Só se ele for cobrar de batido. Eu comi as pizzas dele. Gente, não entendi nada. Já. Será que a música mandou? Vai? Vamos, cara. Hã? 5.035 reais. O João que passa. Imagina, cada pizza é 60 reais. 50 e poucos. Vida, o cara tá esperando. Ele que espera. Agora que você tem que pagar, ele vai pra lá. Mas veja, veja. Bu, será que é aquele strot, sabe? Ei, eu tô achando que é fã. Que pode ter me dado. Tipo, vários fãs. Será? Será? Posso falar? Ninguém vai saber o endereço nunca, gente. Eu acho que é o cara da... É o cara da Jett. Pra gente fazer uma doação e ver o vídeo, sabe? Vai acabar um fã. Vai acabar um fã. Só que, mano... O fã vai estar de endereço. Não. O pessoal da Jett ajudou, ajudando, sei lá, sei lá. Ah, não. Mas só só um fã não ia fazer isso, mano. Vai desperdiçar a pizza. Muita falta de senso. Eu não consigo nem te ver. Mano. Mentira. Surreal. Carol, devolta, Carol. Eu não sei o que eu faço. Muita falta de senso. Não tem nem gelatéia pra guardar. Mano, olha isso. Não, vai cair tudo. Vai cair tudo. Tá pesado. Tá pesado. A gente vai precisar... Tá pesado? É, manda isso. Nossa. Espera, senhora. Deixa eu fazer uma coisa. Você faz o que a gente vai conseguir, né? Tem que levar uma coisa. Eu vou servir essa aqui pro João. Essa é gostosa. Ó vida, essa aqui eu sirvo pra você. Abre aí. Você tá zoando? Abre aí. Tudo isso de pizza pra... Na realidade eu pedi tudo isso de pedra. Isso tudo tem pedra. Essa aqui não. O resto é pedra. As pizzas mesmo. Ô Carol. É o lugar que a semana almoça. Gente, a grande real é que só tem 5 pizzas de verdade. Aproveitem, porque o resto é caixa com pedra. Por favor, né Carol? Vamos fazer uma doação agora na próxima vez. É, se eu soubesse a gente podia, né? Ter encomendado de verdade, nem ter pedido caixa e ter doado. Vamos fazer o próximo. Não, mas posso falar. Vamos doar. Vamos pegar um pouco menos. Porque eu tenho medo de não ter gente suficiente pra doar. É verdade. Se vocês comentarem muito, eu faço esse vídeo parte 2. E eu dou de verdade as pizzas. Eu não pensei nisso, mas é muito real. Carol, eu pego só a caixa. E botei as más pedrinhas. Tudo com o meu amigo lindo e maravilhoso, Felipe. Vem e me ajudou com essas caixas. Como é que eu ia conseguir tudo? Vocês dois são dois falciantes, tá? Eu falei no livro. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pizza, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, agora bora comer. Tchau!